Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Um trabalho conjunto das polícias Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil resultou da apreensão de drogas em uma localidade da zona rural do município de Pedro II, região norte do estado. O inspetor Fabrício Loyola conversa com a gente. Inspetor, esse trabalho com resultado positivo, né? A Polícia Rodoviária Federal considera a apreensão muito positiva em uma ação conjunta com as outras polícias. Por quê? Ia ocorrer uma festa nesse sítio, na qual ia ser muito provavelmente consumida essa droga. Uma droga avaliada em 6 mil reais, consumida também nesse tipo de festa. São raves, festas com músicas eletrônicas em sítios passos abertos. E os jovens acabam consumindo e se viciando nessa droga. Que droga? É o LSD. É uma droga alucinógena que causa efeito de euforia e que tem viciado jovens por todo o mundo. Foi encontrado 200 envelopes de LSD, uma pequena quantidade de maconha e a quantia de 1.113 reais. O responsável foi identificado, preso e conduzido em delegacia de Polícia Civil. Inspetor, a operação Corpus Christi que encerrou na meia-noite de ontem, né? A gente pode dizer que foi muito violento, muitos acidentes, mortes. Isso é perfeita análise, Juvenal. O resultado da operação preocupa a Polícia Rodolviária Federal em razão da quantidade de imprudência flagrada. Nós tivemos 1.812 autuações. Dessas autuações, quase 50% foram por excesso de velocidade ou ultrapassagens que são as condutas ligadas à colisão frontal que é a principal causa de morte nas BRs de todo o país. Resultado disso, 6 óbitos em nosso estado mesmo depois de várias operações nas quais nós comemorávamos a resolução da mortalidade tivemos um feriado triste um feriado de muito sangue de muita violência.